No ano da paz e da palavra, o Conselho Diocesano de Pastoral da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda refletiu as perspectivas para 2016 a 2019, tendo como prioridade a formação dos cristãos. O Bispo Diocesano, Dom Francisco Biazin, detalha as metas. Nós queremos focar, sobretudo, o tema da formação, um plano diocesano que ajude todas as pessoas em todos os níveis a fazer um percurso, a ter um itinerário de fé, de crescimento na fé, de compromisso e de mudanças pessoais, comunitárias e diocesana no sentido de ajudar as pessoas a assumir o projeto de Jesus, o estilo de vida de Jesus, o projeto de vida que ele nos deu que afinal é o projeto do reino de Deus. Então, ao longo da manhã, sobretudo, nós refletimos sobre o que significa a formação e depois nos grupos, inclusive um grupo de padres bem representativo e dois grupos de leigos, vimos quais são as perspectivas para a nossa diocese. Realmente foi um encontro bem proveitoso, nós já temos algumas pistas de ação e agora, nas várias instâncias da igreja, tudo isso será refletido, será digerido e eu creio que ou para o fim do ano ou no primeiro trimestre do ano que vem poderemos ter na mão o plano de pastoral novo que foca, sobretudo, a formação cristã na nossa diocese. Investir cada vez mais na formação da palavra de Deus, seja no âmbito comunitário, das paróquias, no âmbito da diocese, não só uma formação acadêmica, mas fazer com que as pessoas se formem, formem a partir da palavra de Deus. Esse encontro com Jesus Cristo nos deve levar a uma inserção cada vez mais, testemunhando o amor de Cristo no mundo. Então, se formar a luz da palavra de Deus é conformar a nossa vida conforme Deus quer. Então, viver conforme a palavra de Deus nos convida a viver, vivendo o amor, a justiça, a fraternidade e anunciando o reino de Deus com alegria. Em comunhão com a igreja no mundo todo, a igreja na América Latina, vamos assumir o caminho de um projeto formativo para buscar fortalecer cada vez mais um estilo de vida, segundo o Evangelho, pautado na maturidade cristã e no testemunho de vida de todas as pessoas, de todo o povo de Deus e de nossas comunidades. Eu achei muito interessante a fala de Dom Francisco, sobretudo na partida da nossa formação, processo de formação permanente, a partir do reino, do projeto de vida que nós temos, que também é o projeto de vida de Jesus, a construção do reino. Às vezes, na nossa realidade, a gente vê os leigos preocupados com a formação técnica, de capacitação, de como ser um coordenador, como ser uma catequista, mas a formação deve visar toda pessoa humana. A igreja tem que ir, como diz aquela música, onde o povo está. E com a força, a animação que o padre Maurício está com esse olhar lá para cima, nós temos que ir a eles, levar essa formação para as comunidades lá em cima. A gente tem que ir a eles, levar essa formação para as comunidades lá em cima.